Natureza José Pimenta de Queiroz É a natureza, dá uma olhada Olha só Que força da água, olha que natureza Nosso querido rio Aporé Faz parte da natureza Uma benção de Deus Olha que coisa mais linda Olha a força dessa água É o carelo que bebe água Que natureza Olha só Que natureza é a paz É a natureza de Deus A força da natureza Olha só Olha a força da água aqui Meu amigo, dá até tonteira É, Sandino, é Viva Sandino Olha aí, faz Uma coisa muito linda A força de Deus No milhões e milhões de anos Dinossauro bebia água aqui nessa correnteza Nesse salto Benza Deus Milhões de anos que estou falando Pode acreditar Eu acredito Um abraço Ao meu querido povo Da minha querida Cacilândia Está de parabéns Que a natureza proporciona Para todos os povos Da minha querida Cacilândia Um abraço Ao meu querido povo Éattering de alguns Sobre a água Ouve Ouve É Usabilita ! Obrigado.